Música Tão linda, suave e formosa Doce e poderosa Rainha do céu E no meu coração Vaso do amor de Deus Transbordante de graça Não há nada que parte E Deus não faça Vaso do amor de Deus Transbordante de graça Não há nada que parte Que Deus não faça Eu me renuncio Pra me perder Em ti, Maria Eu me perco do mundo Pra me encontrar Em ti, Maria Vaso do amor de Deus E Deus transbordante de graça Não há nada que parte E Deus não faça E a força do inferno Já caiu Caiu por terra Contigo, Senhora Já venci Já venci Venci Esta guerra Música 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 Música